Fala rapaziada, tudo certo com vocês, tranquilão? Vamos começar a falar de Atlético, mas antes é aquele pedido like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha o vídeo e vamos que vamos. Conto com a ajuda de vocês pra gente bombar ainda mais o 3 pontos. Mas cara, vamos viajar pra Inglaterra? Que isso, Thiago? Tá indo embora do Brasil ou não? Vou fazer um paralelo, vou fazer uma comparação. Cara, pra quem não sabe, um time que sofreu um transfer ban bem parecido com o Atlético recentemente, principalmente na parte da punição, foi o Chelsea. Chelsea, Clube de Londres, Drogba, Lampard, Terry, Fernando Torres. E cara, eles ficaram duas janelas sem contratar, uma por causa de punição e outra por causa de opção mesmo. Eles não quiseram contratar. Guardaram o dinheirinho, juntaram ali tudo que eles poderiam. Irmão, depois foi ZIEC, quando foram pro mercado, que era destaque do Ajax. Timo Werner, destaque do Leipzig. Havertz, foi mendigo. Foi uma galera assim, que você olha e fala, Porra, Thiago Silva. O Chelsea vem que vem, né? Caralho, se reforçar dessa maneira não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não que o Chelsea esteja mal na temporada. Tá ali em cima da Premier League e tudo mais, tá vivo na Liga dos Campeões. Mas não é aquele time. Se imaginava que a temporada que o Master City tá fazendo, o Chelsea faria, Pela volúpia do mercado, pelas peças que trouxe, sabe? E eu fico tentando fazer um paralelo com o Atlético, assim. E bate um medo. Bate um medo. A gente falou de senso comum mais cedo. Do Atlético acabar se empolgando e ir pro senso comum, Querer gastar muito dinheiro, Não olhar o conteúdo, não olhar o cenário, não olhar o contexto. Trazer nomes que vão empolgar a torcida, Mas que no final das contas não combinam com as necessidades, Não combinam com o elenco, Não combinam com o trabalho, sabe? Vão desregular o vestiário. Porque, vamos conversar sobre o vestiário rapidamente? Cara, imagina chega, sei lá, Um cara aí, vou tentar pegar um exemplo que a torcida pede. Vou chutar longe, não vai vir. Alexandre Pato. Chega o Pato ganhando 350 mil. Aí o Nicão fica nessa temporada. Nicão ídolo, Nicão de tantas histórias com o Atlético e tudo mais. O Nicão fica e vê o Pato chegando e ganhando 350 mil. Santos vê essa situação, Thiago Heleno vê essa situação, situação que já aconteceu ano passado. Quando os principais jogadores, os principais ídolos do clube, não tinham os principais salários. Agora você imagina essa situação se repetindo. Como é que fica a cabeça de um cara que já fez gol em semifinal de Copa do Brasil, assistência em final de Sul-Americana, gol em semifinal de Sul-Americana. O cara que fez o gol da nossa conquista internacional. O Santos que tem a história que tem. Como é que fica a cabeça desses caras? Vendo os caras tops que vocês querem que cheguem aterrissando no Atlético. Pode ser os nomes que já foram acostados aqui mesmo. Bruno Henrique. Até mesmo o Matheus Babi, cara. Acho que se o Babi viesse, não viria ganhando pouco. Roger Guedes. Nossa. Roger Guedes. Esse é uma fortuna. Então, acho que o primeiro cuidado ao se trazer um jogador é não desregular o vestiário. Isso aí é um erro crasso. Isso é um erro que acontece bastante. Para a galera que não acompanha os vestiários, os bastidores e tudo mais. É um erro que acontece bastante. Bastante mesmo. E fica a preocupação, né, cara? Fica a preocupação para a gente não perder o vestiário. Eu acho que um fator essencial para o vestiário dessa vez vai ser o Paulo Autori. Pauletti. Um cargo que não existia nas crises do ano passado. Com o Eduardo. Com o Dorival. Então, acho que vai dar um suporte interessante. Mas a gente não quer que chegue ao ponto da larva fervilhar, né? Então, a gente já falou o primeiro tempo. Questão de vestiário, de gestão de grupo e tudo mais. Segundo, cara. Eu acho que o Atlético não precisa de grandes peças. Óbvio. Eu estou pensando que o Unicão vai permanecer. Assim, não acho que o Atlético precisa de jogadores fodões, não, cara. Para elevar o patamar do equipe. Eu sou muito contra isso. Cara, me lembra aí um mercado da bola. Seja de qualquer time. Tirando esse Flamengo aí. Vamos tirar esse Flamengo aí. Que os caras saíram gastando dinheiro. Desenfreadamente. Trazendo jogador de peso e tal. E as coisas deram certo. Estou falando do Brasil e fora. Eu vou lembrar de dois exemplos. Assim, Corinthians de 2013. Tinha acabado de ganhar Libertadores e Mundial. Trouxe Pato. Trouxe Renato Augusto. Trouxe uma galera. Melhorou muito aquele time. Mas o time demorou duas temporadas para dar uma resposta. E o Real Madrid que torce o Cristiano Ronaldo e o Kaká. Demorou quatro temporadas para dar uma resposta a nível de Liga dos Campeões, sabe? Então, a gente ainda vê o Chelsea. Que foi o exemplo do começo da temporada. Que eu falei no vídeo aqui. Ainda demorando a dessa resposta. Então, quando você traz jogadores de um nível alto. Não significa que eles vão se adaptar rápido. O jogador cap. Foi algo que o autor explorou muito na coletiva, né? É um exemplo disso. Não é um jogador com o maior hype do mundo. Mas tem a capacidade de se adaptar a mais diversos esquemas. A mais diversas situações. A mais diversos contextos e tudo mais. De maneira muito mais fácil. De maneira muito mais fácil. Então, acho que isso é a base de muito estudo. Para você encontrar um jogador assim. Não é a base de muito dinheiro. Por exemplo, tem um jogador que eu vou ficar insistindo de maneira intensa aqui. Que é o Rainer. Quem é o Rainer? O Rainer foi o lateral destaque do Cuiabá. Lateral direito. A gente precisa de lateral direito. Lateral destaque do Cuiabá. Basicamente toda a Série B. Sabe? Basicamente toda a Série B no final não acabou renovando e saiu do Cuiabá. Esse cara está jogando o Paranaense pelo Azulis. Está jogando o Paranaense pelo Azulis. Se ele não tiver nenhum problema de disciplina. Nenhum problema contratual. Por que não é ali no Azulis e contratar o Rainer? Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Quer investir mais um pouquinho? Cara, vai no América. Paga 2, 3 milhões no Ademir. No Alê. Não dá para tirar os caras de dali, pô. Você não precisa ir na China pensar no Roger Guedes. Sabe? Ainda bem. Ainda bem. Que eu acho que o autor é muito consciente nessa hora de querer empolgar a torcida. Porque eu vejo no Atlético Mineiro. Vários e vários reforços chegando para empolgar a torcida. Vários e vários reforços chegando para dar uma resposta que... Não chegou ainda. Porque futebol leva tempo, cara. Quando você enche seu elenco de vários egos diferentes. De vários posicionamentos diferentes. De contratações que basicamente é obrigado o jogador que está ali. Puta que merda, velho. Porque você vai precisar fazer um esquema para os caras que já estão ali estabelecidos. Ou para os caras que estão chegando. Olha a bosta. Olha a bosta da situação. Sabe? Então, o que eu tento trazer aqui é sempre o seguinte. A gente pega o livro. A gente tem que olhar para o conteúdo. Não para a capa. Sabe? Porque às vezes a capa faz o livro ficar mais caro. Às vezes a capa potencializa ali. Quanto você vai gastar. A torcida fica empolgada. Mas o livro pode virar só um enfeite. Então, olhar para os estaduais. Acho que o estadual dá para achar muito bom jogador. Ferroviária de São Paulo. Mirassol. Todo time super ajeitadinho. Volta redonda aqui do Rio de Janeiro. Sabe? Olhar para o campeonato da Copa do Nordeste. Porque eu sempre vou dar esse exemplo, cara. Por que o Atlético não descobriu o Fernando Sobral na época de Sampaio? Seria um jogador fundamental. Então, minha expectativa é de grandes reforços. Grandes reforços. Mas isso não significa reforços caros. Grandes reforços, para mim, são os reforços que vão conseguir elevar o nível de certa maneira. E suprir necessidades. Por exemplo, eu acho que o Wellington Rato seria um grande reforço da traduanense. Eu acho que o Gustavo Buchecha do Juventude seria um grande reforço. Mas quem? Puta, o Maxwell, que jogou no Cuiabá, eu acho que seria um bom reforço. Bom reforço. Então, vamos olhar mais para o conteúdo do que para a capa. Porque eu acho que isso vai ser fundamental para o Atlético se deslumbrar no mercado de transferências. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.